Mil razões Eu te vi pra parar E dizer que não existe amor Nos cantos da casa Vim via chorar Escondendo toda angústia e dor Com sua voz eu me encantei Seu olhar eu encontrei A pessoa que eu tanto sonhei Seu jeitinho meigo me faz viajar Com toda a terra, pelo céu e mar Seu beijo molhado vem me completar Menina é gostoso te amar Seu jeitinho meigo me faz viajar Com toda a terra, pelo céu e mar Seu beijo molhado vem me completar Menina é gostoso te amar Menina é gostoso te amar Menina é gostoso te amar Com sua voz eu me encantei Seu olhar eu encontrei A pessoa que eu tanto sonhei Seu jeitinho meigo me faz viajar Com toda a terra, pelo céu e mar Seu beijo molhado vem me completar Menina é gostoso te amar Seu jeitinho meigo me faz viajar Por toda a terra, pelo céu e mar Por toda a terra, pelo céu e mar Seu beijo molhado vem me completar Menina é gostoso te amar 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 Obrigado.